Sem dúvida alguma, seja para falar de um amor em sua forma mais plena, de um caso recém-terminado ou ainda mal resolvido, José Augusto ainda é uma das maiores referências da música romântica. Com mais de 20 milhões de álbuns vendidos e mais de 400 composições, o cantor e compositor sabe traduzir em melodias e palavras sentimentos que só quem se apaixonou conhece muito bem. Dono de hits memoráveis como Sábado, Chuvas de Verão e Aguenta Coração, José Augusto com certeza é um dos melhores artistas que esse país já viu. Mas o que será que ele está fazendo hoje em dia? Então fique aí e descubra nesse vídeo um pouco da sua história e saiba por onde anda o cantor José Augusto. Assista até o final porque esse vídeo está muito legal. Então já deixa seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nossos próximos vídeos. E a palavrinha-chave de hoje vai ser essa daqui que está aparecendo aqui no vídeo. Lembrando que quem comentar, eu vou deixar um coraçãozinho e talvez o comentário. Então é isso, bora lá. Galera, nós temos agora esse botãozinho em formato de coração aí embaixo que é o Valeu Demais. Mais uma forma de vocês ajudarem o nosso trabalho. Pode ser com qualquer valor que vocês quiserem. E o seu comentário ainda fica destacado nesse vídeo. Vai ajudar demais a sua contribuição. Então sem mais enrolação, bora para o vídeo. Carreira Filho único de Sofia Timilo e Augusto Colgil, aos 8 anos começou a estudar piano, harmonia e solfejo no Conservatório Nacional de Música do Rio de Janeiro. Logo depois ganha o piano de presente do pai para praticar em casa. Com 12 anos ganhou o primeiro violão e aprende a tocar o básico. Aos 14 anos participou do Festival de Música de Santa Tereza quando recebeu o seu primeiro prêmio como melhor intérprete do festival. Dos 14 aos 17 anos fez testes em quase todas as gravadoras do Brasil, sendo reprovado em todas, até que conseguiu uma nova chance com o produtor Renato Correia, integrante do grupo Golden Boys, tendo assim a oportunidade de cantar com a orquestra do Maestro Gaia, sendo aprovado e pronto para gravar o seu primeiro disco. A carreira do cantor e compositor começou em 1972, quando ele levou uma fita de suas músicas à então gravadora Iemai. O produtor de discos Renato Correia logo percebeu o talento de José Augusto e imediatamente recomendou a sua contratação. Em 1972 teve a sua primeira composição gravada por Calbi Peixoto. No mesmo ano gravou um compacto simples como teste. Já em 73, gravou seu primeiro disco oficial com a música De Que Vale Ter Tudo Na Vida. Com vendagem de um milhão de cópias. Ao lançar seu primeiro disco em 1973, José Augusto faz sucesso com as músicas De Que Vale Ter Tudo Na Vida e Eu Quero Apenas Carinho. Logo em seguida, ele lançou a sua carreira internacional com a música Luces da Ribalta, Candleras, onde se consagrou com prêmios e sucessos alcançando a marca de 5 milhões de discos vendidos. Mesmo se dedicando ao mercado latino, Augusto continuou lançando discos no Brasil e compondo para vários artistas, Alcione, Simone, Chitãozinho e Chororó, Fafá de Belém, entre muitos outros. E assim, em 1985, surgiu mais um hit, a música Fantasias. Que rompeu o bloqueio das Jades FM no Brasil, que na época não divulgavam os artistas populares. Augusto ainda fechou a década com uma série de sucesso. Sábado... De Igual Para Igual Chuvas de Verão Eu e Você, Fui Eu, Só Você, Amantes, Entre Outras Diz agora o que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil te esquecer Queria ser bem mais Que amante Consagração Consagrado no mercado latino e no cenário nacional, José Augusto abriu a década com mais um hit. A música Aguenta Coração Tema da novela Barriga de Aluguel da Rede Globo Devido ao sucesso da trama também no exterior, o cantor grava a canção em espanhol e italiano. O artista permaneceu durante meses nas paradas latino-americanas da revista Billboard e recebe pela primeira vez o prêmio aplauso na categoria de melhor cantor latino. Depois de um ano e meio no primeiro lugar nas rádios no Brasil, ele volta a emplacar mais um sucesso no mesmo disco, a música Sonho por Sonho. Beijo por beijo Sonho por sonho A década é marcada por vários sucessos e convidados. Xuxa participou do tema de abertura da novela Sonho Meu da Rede Globo, autoria de José Augusto e Carlos Colla. Sonho meu Sonho meu Tudo pode acontecer Com a dívida da música americana de Ione Warwick, José Augusto cantou Quase um Sonho. Outras canções que marcaram a década foram A Noite Mais Linda Tema da novela O Mapa da Mina Bate Coração Tema da novela de Corpo e Alma Te Amo Tema da novela Torre de Babel Pura Eu Ter Me Machucado Tema da novela Indomada Bom, não é à toa que ele tem o apelido de rei das novelas, né? Nos anos 90, ainda teve o sucesso A Minha História. E apesar de tudo que você me faz Não te esqueço e sem querer te quero mais Na década de 2000, paralelamente à agenda de shows no Brasil, José Augusto seguiu fazendo shows em Portugal, Porto Rico e Angola. Já em 2001, José Augusto lançou um projeto especial pela Abril Music de volta para o interior. O projeto relembra grandes sucessos da música regional Beijinho Doce, Menino da Porteira, Vida de Viajante, além da música Indiferença regravada por ele. De 2002 a 2005, afastado do cenário musical, resolveu se dedicar às composições. Até que em 2006, com a música Cuba, ele retornou com a sua turnê pelo exterior e decidiu morar em Miami até o final de 2007. Quando retornou ao Brasil para gravar o DVD e CD Aguenta Coração ao Vivo. Polêmica com Xuxa Ao longo dos anos 80 e 90, Xuxa e José Augusto foram muito próximos. Gravaram músicas juntos, incluindo a música Querer é Poder, tema da novela Sonho Meu. Ele ia sempre aos programas dela e a acompanhou em momentos marcantes, como a morte de Ayrton Senna e o nascimento de Sasha. Espero que esse te traga a felicidade, te traga a paz e te traga o carinho que o outro te trouxe. Mas após ter sua filha, Xuxa se distanciou dele. Não atendia mais os telefonemas, segundo o cantor. Em uma live em 2020 com Geraldo Luiz, José Augusto contou que reencontrou Xuxa 20 anos após o afastamento e ficou muito triste com o que ela lhe disse. Abre aspas. A gente não se entendeu mais. Ela me disse umas coisas, eu disse outras. Até que no final, ela disse para mim. Já sei porque você era tão meu amigo. Você só queria aparecer no meu programa. Aquilo me feriu tanto. Nunca quis me aproveitar. Eu jamais me aproveitaria de uma amizade assim. Isso foi o que ele falou. Agora com a reexibição de Sonho Meu, a música tema volta a ficar em evidência. Mas o cantor disse que não há possibilidade de qualquer conexão com a ex-amiga. Abre aspas. Não existe nada que eu queira lembrar. Nada que eu queira obter. Nenhuma possibilidade de reaproximação no caso Xuxa. Para mim, isso significa uma página virada caso é encerrado. Mas afinal, por onde anda José Augusto? Em entrevista recente, ele disse o seguinte. Abre aspas. Eu sou um dos principais artistas com músicas trilha de novela. Existem muitos. Não foi uma coisa almejada por mim. Os produtores e diretores artísticos sempre escolhiam nos meus discos alguma canção que pudesse coincidir com algum personagem. A trilha sonora mais recente de que José Augusto participou foi de Bela Aventura em 2017, da Rede Record, com a música Ninguém Te Amou Assim. No ano passado, ele voltou ativo com tudo em um show zaço no Vivo Rio, onde cantou, além dos sucessos consagrados, uma nova versão da música Separação. A canção estourou na voz de Simone, nos anos 90, do cantor Péricles e recentemente com o grupo Menos É Mais. Nesses anos de pandemia, o cantor contou que se manteve em casa, estava tomando todos os cuidados direitinho, compondo e curtindo a família. Ele é casado com a advogada Bárbara Cristina e tem dois filhos, Cristiano, de 45, e Luciano, de 40, que trabalha com um artista. Hoje, ele está com 68 anos, com saúde e com força total em sua carreira de sucesso. Em uma entrevista, foi perguntado para ele qual o recado ele daria para os seus fãs. Eis que ele respondeu. O recado para os fãs é o de agradecimento por aquela alegria que eu sinto quando alguém comenta alguma coisa nas minhas redes sociais. Pela alegria que sinto cada vez que recebo no meu camarim que encontro. Só tenho a agradecer. Sem esse público, essas pessoas que sempre incentivaram a minha carreira, eu não teria chegado onde eu cheguei. Mas na verdade, eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E dizer que não te quero Vou negar das aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fugindo Se eu não posso me enganar Meu coração Então é isso pessoal Gostaram de relembrar desse grande artista Qual a sua música preferida? Claro, são muitas né? É difícil Para você, qual foi a melhor trilha sonora que ele lançou? Diz aí nos comentários Lembrando que quem fizer aquele comentário bem legal e interessante E também compartilhar esse vídeo Eu vou fixar o comentário Não esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho E fique à vontade para compartilhar esse vídeo com todos Até a próxima Fui! E aí E aí E aí E aí